e fala rapaziada começou mais vídeo pra você aqui tá falando aqui tá com quatro aqui mais vídeo fifaari rapaziada aqui tá o evento e o evento do 10 de moslea aqui no fifaari mas como eu tô tá sei só porque eu peguei 7% de esforço nessa aí tá só se não é 7 é 5 e eu me coberto será que ataque mentira mano mentira que voltou a corrida cósmica eu vou chamar também pra rogar e não tô correndo a cola gritando não tô agredindo que voltou a corrida cósmica joga a parte de gladiador se é como é que eu tô bom então foi azar não chover a tom e ele fala mesmo eu vou tocar em putra Olha a sua vida na altura. Olha a sua vida na altura. eu vejo eu vejo eu vejo é de kit é de kit cara que tá mano a tá corajosa boa nunca ri eu não consigo só esse aqui é o fio mas é o rei esse anime aqui acaba até a temporada nunca mais teve acabo de ver esse anime aqui exaltar que assiste maridão deve ficar triste a notícia que acabou no deus demos lei a pessoa deus coine ah 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 o chefe de jay e chevam a bala 3 segundo uma responsabilidade roubada 3 segundos para matar o caro não dá não não dá não ai se faltar só 10 horas e pronto acabou com eu não sou boa não mas a capa olha que menina essa caminhada pode mais ou menos tá parado eu acho que eu acho que ele caiu por isso que eu fiz que me pilantra rapaz não sei que o brilho que aquele cara tá não mano olha olha é 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 rapaz 11 nove nove essa é eu nossa senhora E aí, essa habilidade do cara tem 3 segundos, mano. Ai, tinha uma multa, não tava roubando essa habilidade aí, menino. Ainda eu compro esse personagem. Ainda eu compro. Eu digo, eu falo mesmo, ainda eu compro esse personagem aí. Só pra botar mesmo, só pra, só pra, tá a brincada. Só pra dar uma brincadinha. Parabéns. Oxi. Uh, nada. Ah, seu xanx. Cadê a habilidade? Cadê lá? Essa daqui. É, 83 segundos, seu usar a habilidade. Compa. Compa com vontade. Olha ela aqui. Pronto, é pro... Um... Coro... Pronto. aam e aí só vai cobrar aquela que corre mano corre o cinema não é não é não é é esse cara corra roubada mas bora bora só mais espacidinha e aí e aí e aí tá parecendo essa faca é desse só faço a faca agora é a dava branca é o seguinte cadê eu vou dar uma sacada aqui e aí e aí eu estou estando ela para carregar e aí 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 a poli rapaz, eu não entendo esse cara assim acaba, acaba o capa, o capa, o capa, meu irmão causa a capa anza da manhã bora, vamos fazer duas partidas bora bora ai é eu vou puxar aqui bora 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 behaviour bora bora cegou, cegou, cegou cegou vou dar uma burra este rapaz a saúde por aqui então deixa eu falar de novo só não o o o o o o o o Um dia... Ah, um dia... oi e se meu amigo eu te ganhei te ganhei quero que ganhasse quero que ganhasse e não ganhasse Pai e aí E aí eu fui aqui agora como eu ganhei pega hehehe ganhei uma baixida para a conta ganhada uma boia é caro rapaziada aqui foi o vídeo desse momento se inscreva no canal e ative o sininho caso não venha nenhum vídeo fui